Porque há um Deus verdadeiro, um Senhor soberano, que tem autoridade na terra. Não pare, não desista, continue avançando, continue marchando, continue seguindo adiante. Porque Jesus está no controle de todas as coisas. E a maior e pior prisão é a prisão do pecado. Marcos capítulo 2, do verso 1 ao verso 12. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse. Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Deus disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos que atônitos glorificaram a Deus dizendo, Nunca vimos nada igual. Amém, queridos? Esse é um texto muito conhecido e como eu expliquei hoje pela manhã, para quem não estava, nesse período de férias Deus me incomodou muito a estarmos alguns domingos trabalhando os nossos cultos de manhã e da noite diferentes. Apesar da gente vem fazendo os cultos iguais e as famílias escolhem em qual culto participar. Mas iniciando hoje e nos próximos domingos, nós vamos ter mensagens diferentes. Porque eu vou estar falando pela manhã bastante direcionado à igreja, bastante numa direção de cuidado, de desafio para o seu coração, para a sua família, para você como homem e mulher de Deus. E no culto da noite, Deus está me movendo a trazer palavras desafiadoras, muito especialmente para você que nos visita, para os nossos amigos, para os nossos parentes, com quem nós temos compartilhado o amor de Deus e com quem nós desejamos tanto que a palavra de Deus alcance e gere transformação como um dia gerou na nossa vida. Hoje pela manhã, eu falei sobre a passagem onde Pedro anda sobre a água e eu falei sobre a importância de sairmos do barco, sairmos da zona de conforto, sairmos de um lugar onde temos já toda a confiança, todo o domínio, toda a segurança e nos lançarmos em algo novo em Deus. Não o lugar em si, o importante não é o lugar onde Deus nos leva, o importante não é a atividade nova que Deus nos leva a fazer, mas o importante é vivermos o novo de Deus em nosso coração, vivermos a presença de Deus, o cuidado de Deus, o favor de Deus para nós. Mas agora à noite eu quero olhar para a vida desse homem paralítico. Eu quero olhar para a vida desse homem paralítico, é um texto muito conhecido, você já deve ter ouvido muitas mensagens, eu ouvi nesse texto uma das mensagens mais preciosas da minha vida foi quando o pastor Paulo Solonca esteve aqui em nossa igreja e falou sobre a comunidade da maca, sobre essa comunidade que às vezes nós somos os maqueiros que carregamos e às vezes nós precisamos estar deitados na maca sendo carregados. Mensagem linda, poderosa de Deus que ele trouxe naquela ocasião para nós. Mas hoje eu quero abordar de um aspecto um pouquinho diferente. Hoje eu quero pensar sobre o caminho do milagre, o caminho da promessa, o caminho da vitória, se é que eu posso chamar assim. Eu quero tentar chamar a sua atenção e mostrar para você algumas coisas que estavam ligadas à vida desse homem, desse paralítico e que ele experimentou e que ele vivenciou e por conta disso, por conta disso, ele pôde sair daquela condição que ele estava de paralítico, dependente de uma maca, dependente das pessoas e pôde se tornar um homem livre, um homem saltitante, um homem com vigor, um homem que experimentou o milagre, o cuidado e a graça de Deus sobre a sua vida. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção e observar é que há uma garantia. Por que que vale a pena nós irmos à busca desse milagre ou irmos à busca dessa promessa? E aqui, no caso, para esse homem, havia uma expectativa de cura física para ele, mas nós sabemos bem que muitos de nós estamos à busca de respostas, estamos à busca de direção de Deus para o nosso coração, para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso casamento, para os nossos filhos e a pergunta é por que que vale a pena, por que que de verdade não devemos desistir desse caminho, não devemos desistir de buscar a possibilidade desse milagre, desse cuidado de Deus? Essa é uma pergunta importante. Com o desenvolvimento da teologia da prosperidade no meio da sociedade evangélica e muito especialmente aqui no Brasil, nos fez muitas vezes pararmos de olhar com atenção e com carinho a perspectiva e as promessas de Deus para a nossa vida e para o nosso coração. Há sim uma grande variação e uma grande quantidade de promessas do Senhor para aquele que o teme, para aquele que busca o Senhor de todo o coração, para aquele que confia, para aquele que é fiel, para aquele que se compromete. Há sim uma série de promessas do Senhor. Mas a pergunta que eu estou fazendo é por que que eu não devo desistir? Por mais que seja difícil, por mais que demore, por mais que seja obscuro, por mais que seja complicado. A primeira coisa que eu quero destacar, querido, é que tudo aquilo que aquele homem foi buscar e aquele homem encontrou estava alicerçado numa afirmação que Jesus vai fazer na hora em que os líderes religiosos questionam. E essa afirmação está no verso 10. Para que vocês saibam que o Filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Na verdade, não devemos desistir da busca pelo milagre, da busca pela resposta, da busca pela mudança, da busca pela direção, porque há um Deus verdadeiro, um Senhor soberano que tem autoridade na terra para começar transformando a minha vida e a sua vida no perdão dos pecados e a partir daí transformar todas as outras áreas do nosso coração. as promessas que o Senhor traz para nós, as verdades que o Senhor garante para nós, Ele as selou, Ele as assinou, se é que podemos dizer assim, Ele fez uma nota promissória que garante essas promessas. e essa nota promissória foi cravada na cruz do Calvário. Nós não estamos falando de atividade de pensamento positivo que nos leva a algum lugar novo. Nós não estamos falando de um grande equívoco de que a terra é para aqueles que pensam positivamente e vão conquistar e que acordam cedo e que trabalham e que fazem, acontecem, balela, porque tem muita gente que faz tudo isso e não sai do lugar por vários fatores. É claro que ser uma pessoa positiva, ser uma pessoa disposta, ser uma pessoa que acredita, ser uma pessoa que é de bem com a vida, que busca olhar para frente, que busca superar os obstáculos é importantíssimo. Mas, no que nós estamos falando, a promessa de Deus, o cuidado de Deus, não está baseado em momento algum para esse paralítico, não está baseado como também para a minha vida e para a sua vida. não está apoiado em quem eu sou e em quem você é, em quanto eu creio e em quanto você crê, em quanto eu peço e em quanto você pede, mas está baseado em quem é Jesus. Você consegue entender isso? Há uma garantia de transformação para o meu coração e para o seu coração. Há uma garantia de mudanças. Há uma garantia de novidade de vida. Há uma garantia de esperança. Há uma garantia de novo céu e nova terra. Há uma garantia de vida eterna. Há uma garantia de libertação. E sim, pode ser acessada por um coração que busca ousadamente. Que sim, vai sendo revelada para aquele que vai buscando, tateando, pedindo e crendo. Que sim, é alçada e está disponível para aquele que com o coração em fé caminha em busca da direção de Deus. mas o que a garante, o que firma esta promessa não é nada disso. O que firma esta promessa é quem é Jesus. E Jesus é o filho do Deus vivo. E ele tem toda a autoridade no céu e na terra para tocar em sua vida, para tocar em minha vida, para tocar em nossa família, para mudar a nossa história. Jesus, cantamos aqui, ele é o centro de tudo o que há. de sim, ele é o centro de tudo o que há. Nele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele é eternamente. Mas eu quero destacar, querido, que nessa certeza, com essa certeza no coração, com essa convicção na alma, aquele homem, mesmo paralítico, teve que ter ou viver algumas coisas que o levou a experimentar aquele milagre da cura e da transformação naquele dia. E aí eu começo a mostrar e chamar a sua atenção para algumas coisas. Eu quero chamar, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é não pense que o caminho para o milagre vai ser fácil. Às vezes, ele vai ser muito difícil. Às vezes, ele vai ser muito doloroso. Às vezes, ele não vai terminar como nós esperamos que ele termine. Às vezes, ele não vai revelar para nós expectativas que estão no nosso coração, mas ele vai revelar para nós experiências novas que Deus quer revelar para nós. Quando nós olhamos para esse homem, ele estava em cima de uma máquina e para ele chegar até Jesus, havia uma multidão de gente. E a multidão tão grande que a porta daquela casa estava entupida de gente. E parece que estava todo mundo tão ansioso para si próprio que não percebeu que tinha ali um paralítico precisando ser levado até Jesus. E aquele homem tem barreiras. Aquele homem precisou ser levado por cima do telhado. Tiveram que abrir o telhado, tirar telhas, tirar palhas, sei lá o que cobria aquela casa, para descê-lo naquela máquina. Diz o texto que alguns homens o levavam e que quatro deles carregavam a sua máquina. Talvez era um grupo maior de homens ajudando aquele homem mais com muita dificuldade. Eu fico imaginando aquele homem pesado, era um homem adulto, por mais magro que fosse, era um bom peso. Subir com ele em cima do telhado, colocá-lo descendo de cima do telhado. uma ação perigosa, uma ação difícil que revela para nós esse nível de dificuldade. E aí eu estava pensando sobre isso, eu me lembrei da querida irmã Geni. Irmã Geni foi uma das minhas primeiras ovelhas que eu vi partir por causa do câncer. Eu era um pastor muito jovem, eu tinha 24 anos para 25 anos de idade, tinha um ano e meio ou dois anos de pastorado, quando eu fui visitar a irmã Geni, estava conhecendo as ovelhas daquela igreja em Ricardo Albuquerque e ela estava com câncer já bastante agressivo. E fui à sua casa, de certa forma sem jeito, porque a doença mexe muito comigo, toda vez que eu tenho que lidar com pessoas doentes, sempre é um desafio grande para mim como pastor. E aí eu cheguei ali muito jovem e quando eu entrei no quarto dela ela estava deitada numa cama muito inchada mas com um sorriso lindo, um sorriso que eu nunca mais me esqueci. E ela talvez percebendo o meu jeito ela falou para mim Pastor Olívio, que prazer conhecer o Senhor. Era a primeira vez que praticamente que nós nos encontrávamos, já tínhamos nos visto rapidamente na igreja, mas ainda não tínhamos um relacionamento. E aí ela falou que prazer estar com o Senhor, que alegria estar com o Senhor. E eu fui perguntando como é que ela estava e em determinado momento ela falou assim pra mim Pastor, fique tranquilo. Fique tranquilo. Eu sei que provavelmente os meus dias estão muito próximos, mas eu sei quem é o meu Senhor. Eu tenho minha salvação plena e garantida. Como toda essa experiência me levou para mais perto de Deus. O Senhor não fique preocupado. Saiba que eu sei para onde vou. eu sei quem é o meu Deus. Eu sei quem é Jesus. Caminho do milagre para a irmã Geni não terminou na cura física, mas terminou na presença do Pai, olhando o Senhor face a face. Eu sei que falar disso é fácil. Viver é um desafio, mas é a garantia que o Senhor tem pra mim e pra você. É o chamado que Deus faz pra mim e pra você de começarmos a viver neste mundo não achando que porque estamos em Cristo ou porque somos igreja, porque somos do Senhor, não vamos ter lutas nem problemas nem dificuldades. Se alguém te disse isso, desculpa querido, te enganaram. Em momento algumas escrituras dizem que se alguém está em Cristo não terá tribulação. Se alguém está em Cristo não terá lutas. Se alguém está em Cristo não terá dificuldades. Mas em todo tempo Cristo diz eu estarei com você. Em todo tempo Ele diz eu estou com você. Eu estou do seu lado. E por mais difícil que seja o caminho eu não te deixei sozinho nesse caminho. Por mais desafiadores que sejam os dias eu estou contigo. Eu sou o seu Deus. Compreender isso querido muda a nossa dinâmica de caminhada com Deus. Sabe por quê? Porque se eu acho que o caminho tem que ser fácil se eu acho que o caminho tem que ser sim se eu acho que o caminho tem sempre que ser leve e sim claro eu quero que seja um bom caminho eu quero que seja mais tranquilo eu quero que seja mais leve mas quando eu começo a achar que sempre tem que ser assim eu começo a meio que tatear para todos os lados porque eu começo a ter uma falsa ideia de que quando as lutas vêm quando os problemas são reais quando eu enfrento as tribulações Deus não está sendo fiel ou Deus não está comigo ou eu não estou com Deus e aí eu me torno presa fácil presa fácil de um engano de uma mentira do maligno que começa a suar no meu ouvido rapaz você está lutando tanto com isso você está se preocupando tanto com a sua família tanto com esse filho rebelde tanto com esse marido problemático tanto com essa mulher difícil tanto com esse patrão enjoado tanto com esse vizinho e aí começa a vir aquela mensagem no seu ouvido no seu coração larga disso porque o que importa é ser feliz para com isso porque isso não vai te levar a lugar nenhum para que lutar tanto para que buscar tanto para que se comprometer tanto para que ser tão diligente e talvez a gente não tem relato mas não é difícil imaginar que esse paralítico possa ter ouvido isso de algumas pessoas talvez quando os homens começaram a conversar era um grupo talvez de amigos de vizinhos que viam o sofrimento dele e deve ter surgido eu fico imaginando um diálogo tipo rapaz sabemos que Jesus está ali na casa e ele está operando milagre e ele já curou tanta gente ele já fez tanta coisa será que ele não cura você aí não é difícil imaginar que um familiar que um amigo que alguém até bem intencionado diga assim gente para disso gente olha o trabalhão que vai dar para levar esse homem até lá não vai acontecer nada não vai resolver nada não vai ter jeito para que fazer isso? e a gente é tentado a desistir porque é difícil a gente é tentado a abandonar porque a gente não está vendo o que a gente gostaria de ver a gente é tentado a não perseverar porque não está sendo fácil mas eu quero dizer para você querido por mais difícil que seja por mais telhados que existam por mais multidões que estejam diante de você não pare não desista continue avançando continue marchando continue seguindo adiante porque Jesus está no controle de todas as coisas outra coisa outra coisa que eu chamo a sua atenção para te ajudar nesse caminho que não é fácil una-se a pessoas que te aproximem de Jesus como foi bom para aquele paralítico ter aqueles homens una-se aproxime-se de gente que te leva para perto de Jesus querido como meu coração se entristece como eu me entristeço muitas vezes quando eu vejo pessoas amadas pessoas que eu já vi caminharem na fé eu já vi andarem com Deus eu conheço a história eu vi Deus agindo nas suas vidas nos seus corações de repente eu vejo essas pessoas se unindo a grupos se unindo a movimentos se unindo a propostas tão distantes de Deus tão distantes de Deus eu quero animar você querido a parar e olhar quem são as pessoas com quem você tem passado os seus dias quem são as pessoas com quem você tem trocado as suas ideias quem são os seus verdadeiros amigos quem são de verdade aqueles que estão dando do seu tempo do seu amor do seu coração por você quanto jovem tem dado as costas para os seus pais para as suas mães por causa de influência de amigos de faculdade amigos de escola vizinhos quantos homens estão abandonando as suas famílias depois de anos de casamento depois de uma história linda estão abandonando por causa de conselhos de amigos por causa de ideias erróneas quem está sendo o seu ajudador nesse caminho da promessa quem está sendo quem é que está te ajudando a carregar a maca quem é que está te ajudando essas pessoas que tem te influenciado tanto que tem direcionado tanto a sua vida se hoje faz uma reflexão séria honesta sincera jovens que estão me ouvindo estão aqui ou que estão acompanhando pela internet e talvez estejam como a gente diz no vocabulário popular chutando o balde não querem mais saber da orientação dos pais não querem mais saber da orientação dos líderes na igreja não querem mais saber de nada faça uma análise sincera se hoje a sua vida estivesse totalmente dependente totalmente dependente dessas pessoas seria de você eles te levariam até jesus eles carregariam você nos ombros eles pagariam preço de subir você naquele telhado de descer você com algumas cordas até onde jesus está ou eles serão os amigos do filho pródigo e quando o dinheiro acabou quando o conforto e as regalias que aquele jovem podia dar para os seus amigos se acabaram ninguém sobrou todos se foram e ele lembrou que havia um e apenas um que de verdade se importava com ele era o seu pai quem são seus amigos de verdade quem são os seus conselheiros quem são nós precisamos queridos entender que quando construímos os nossos relacionamentos ou quando estamos começando os nossos relacionamentos nós não estamos construindo e começando relacionamentos apenas para o agora mas é para toda uma caminhada e quem de verdade está disposto a caminhar com você essa é uma pergunta muito séria essa é uma reflexão muito séria eu louvo a deus que quando eu olho para trás na minha vida eu consigo pontuar em várias etapas da minha vida líderes homens de deus pastores conselheiros líder de embaixador do rei líder de adolescente professor de igreja pastor professor na academia amigos de sala de aula que me ajudaram a chegar mais perto de Deus mas eu tive que fazer escolhas eu tive que fazer escolhas eu temo e tremo família minha família quando eu vejo e hoje pelas redes sociais se tornou tudo muito mais visível muito mais revelado vamos dizer assim mas eu temo e tremo quando eu vejo mães e pais de crianças de filhos de filhos adolescentes em que os filhos já foram em todos os lugares de passeio possíveis e imagináveis já foram a quase todas as praias do Rio de Janeiro já foram a quase todos os hotéis e sítios que existem só não conhecem o caminho da sala das crianças eu temo e tremo com isso com honestidade e com muito amor porque quem são os meus amigos quais são as escolhas que eu estou fazendo você precisa responder isso quais são as escolhas que você está fazendo vejo as vezes a aflição da minha filha que é uma adolescente vai fazer 18 anos agora tem 17 anos líder de célula de adolescente e quantas vezes ela aflita desabafa pai eu não entendo eu não entendo pais e mães que proíbem a filha de ir para a igreja ou de ir para a célula como castigo eu falei pois é filha se você com 17 anos já não entende imagina eu com 3 vezes mais do que isso por quê? por causa dos amigos que estamos escolhendo precisamos tomar uma decisão precisamos pensar quem são os nossos amigos mas a última coisa que eu quero destacar nessa noite querido é que talvez você esteja aqui nos visitando talvez você seja um amigo do evangelho talvez você até esteja na igreja ou talvez você sempre faz esse movimento de buscar a Deus numa mensagem gravada na vinda a um culto na ida a uma igreja sempre que você sente as necessidades e pode ter certeza com toda sinceridade eu digo graças a Deus que você faz isso eu ainda fico feliz de saber que você mesmo ainda não caminhando plenamente com o Senhor você ainda tem na sua mente no seu coração a expectativa de que na hora do aperto na hora da dor não é o show de rock que vai te ajudar mas é um momento de reflexão na igreja é ouvindo uma palavra é alguém orando com você glória a Deus por isso mas o que eu quero dizer pra você com muito amor com muito carinho é que aquele homem foi procurar a cura porque ele era um paralítico verdade? ele talvez naquele momento era o que tudo de mais ele queria imagina a maca e ser paralítico nesse contexto simboliza uma prisão a maca era uma prisão para aquele homem e ser livre daquela prisão era tudo que aquele homem precisava ou o que ele pensava que precisava ser livre da maca tem até uma música se eu não me engano é do Gerson Borges que ele canta esse episódio que depois que eles saíram dali os amigos iam jogando a maca um para o outro né brincando com a maca porque aquele instrumento o aprisionava agora eles controlavam aquele instrumento mas é interessante quando ele chega diante de Jesus Jesus não fala assim levanta e anda Jesus não fala seja curado o que Jesus fala para ele o que Jesus fala para ele perdoados estão os seus pecados sabe por que Jesus fala isso para aquele homem em outros momentos de cura quando Jesus pergunta o que você quer que eu te faça Bartimeu o cego Bartimeu responde eu quero ver e Jesus diz veja não é assim o cego Bartimeu Jesus não disse perdoados estão os seus pecados mas para esse paralítico Jesus disse e há um simbolismo pleno nisso aqui sabe por que Jesus disse para esse paralítico perdoados estão os seus pecados eu vou dizer é porque aquele homem estava angustiado por estar preso a uma maca mas ele não tinha se dado conta que a maior e pior prisão é a prisão do pecado mas a palavra de Deus diz que se Cristo vos libertar verdadeiramente sereis livres aquele homem ele podia continuar na maca mas ele precisava ser livre do pecado ele precisava ser livre do que escravizava ele precisava experimentar o que depois lá na frente Paulo vai escrever aos coríntios e vai dizer onde está o morte o seu aguilhão aguilhão é um gancho que prende e o que nos prende a condição de mortos é o pecado é o que Paulo vai dizer onde está o morte o seu aguilhão onde está o morte a tua vitória as graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo porque em Jesus somos livres desse aguilhão e o pecado não nos domina mais e se ele não nos domina mais somos livres verdadeiramente livres 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 em Jesus o que aquele homem precisava antes de ser curado fisicamente era ser livre espiritualmente deixa eu dizer uma coisa para você querido talvez você não resolva rapidamente sua questão financeira como alguns te induziram a acreditar que indo para a igreja dando o dízimo você vai se cair talvez você não resolva seu problema de saúde e lute com ele até os seus últimos dias e como a irmã Geni você parta com o coração em paz por causa da doença talvez você não veja solucionar todas as crises pelo menos da maneira como você almeja de imediato mas uma coisa eu digo se você de verdade tiver esse encontro com Jesus e se render a ele como seu senhor como seu salvador seus pecados serão perdoados e se os seus pecados são perdoados você já não é mais o velho homem mas você se torna uma nova criatura e a sua história muda e o seu coração muda e os seus pensamentos mudam e os seus projetos mudam e o seu amanhã muda e você que estava prisioneiro ao aguilhão do pecado se torna um homem uma mulher livre então querido eu não sei o que que te traz aqui nessa noite eu não sei o que te faz sair num domingo vir até aqui sentar-se para ouvir uma palavra mas seja o que for a primeira coisa que Deus tem para você nesta noite é perdão para os seus pecados por isso que Jesus morreu na cruz do calvário por isso que ele derramou cada gota do seu sangue porque sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados e se você precisa desse perdão se você precisa dessa liberdade eu quero dizer para você hoje é dia de libertação no seu coração hoje é dia em que Jesus quer fazer você livre hoje é dia em que Jesus quer tirar você de cima desta maca que te aprisiona que te paralisa que te limita e ele quer fazer de você um novo homem uma nova mulher porque ele ama você dá você a fechar os seus olhos para nós orarmos e a fechar depois dois a fechar o o e Legenda Adriana Zanotto